Acidentes marcaram as rodovias da região no final de semana. Na noite de sábado, dia 3, um grave acidente na MG 223, próximo à Estrela do Sul, chocou a região. Um GM Celta, conduzido por um homem sem habilitação, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Ford Focus. A família que ocupava o Focus retornava de uma cavalgada em Romaria e foi surpreendida pelo impacto. O acidente resultou em uma vítima fatal, uma mulher de 28 anos passageira do Celta. Sete pessoas ficaram feridas, incluindo o condutor do Celta e os ocupantes do Focus, entre eles três crianças. Duas delas tiveram ferimentos graves. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para hospitais de Monte Carmelo e Uberlândia. A polícia militar rodoviária esteve no local e realizou os procedimentos cabíveis. O veículo do condutor do Celta foi removido e o corpo da vítima fatal foi encaminhado para o IML. Na noite de sexta-feira, um trator sofreu uma pane mecânica na BR-352, próximo a Carmo do Paranaíba. O equipamento parou no meio da pista, no quilômetro 222, obstruiu a via e causou uma colisão envolvendo um Fiat Mobi e um Volkswagen T-Cross. Os condutores, com idades entre 38 e 66 anos, relataram que a escuridão dificultou a visualização do trator estacionado. Felizmente, não houve feridos e os veículos, todos com documentação em dia, foram liberados após o atendimento da ocorrência. O trator foi removido da rodovia. Se você quiser saber mais sobre as ocorrências policiais, você pode acessar os canais da Gerais FM nas redes sociais e no www.radiogeraisfm.com.br.